Homens, agora a dica vai pra vocês, sabe por quê? Eu tô aqui na Solomo e o Namir vai falar de uma tendência, gente, que tá vindo com tudo pro mercado, pra essa estação, que são as camisas escuras, né Namir? É isso mesmo, Érica. Todo ano, no inverno, as peças são mais escuras, as peças mais carregadas, mas as camisas vinham sempre se mantendo em tons mais claros pra fazer a sobreposição. Esse ano é diferente. Esse ano as camisas veio pra fazer tom sobre tom com as jaquetas, com os blazers, com os suéter. Então, obrigatoriamente, as camisas estão vindo mais pros tons escuros. E é pra combinar com a estação, né? E o bacana que o Namir montou aqui, várias ideias de como vocês podem compor, homens. Olha só, começando o look casual, calça jeans com a camisa, fazendo esse toque diferenciado, né? É isso mesmo. Pra mostrar mesmo que o tom sobre tom tá em alta. A camisa no tom de azul, um azul puxando pra um cinza, com a calça jeans também, fica aí o detalhe do punho da camisa, exato. Elas são tons escuros, mas sempre tem alguma coisa pra dar uma quebrada. E olha só essa outra dica também, um look total monocromático. Tem que falar, né? Essa dica muito legal pros homens baixinhos, né? Um look monocromático sempre alonga a silhueta. Baixinhos e pros gordinhos também, né? Ótimo! Pros gordinhos também, pra quem é um pouquinho mais cheinho, aposte nas cores escuras, tá? E a estação pra vocês. Então, olha também. A camisa no tom de grafite, olha como a vira de punho é bacana. Bem legal, um tom totalmente diferente por dentro. O jeans black, que também tá sempre em evidência, tanto no inverno como no verão, vai bem com tudo. Nesse caso, poderia colocar um blazer também. Há várias possibilidades de fazer combinações aí. Ah, inclusive, quero combinar, convidar, aliás, vocês, porque tem novidade, tem marca nova na loja, uma das maiores marcas de moda masculina do Brasil, não vou falar qual é que eu quero que vocês... Aqui tem que vir conferir. Tem que vir conferir, mas olha, tá sendo sucesso. Vocês, venham conhecer, vale a pena. Acho que tem muita coisa boa aqui pra gente mostrar, né? Olha só, falando, né, camisas escuras, também tem na parte estampada, né, pra fazer aí uma quebra no look. Exato, foi legal que você falou agora na parte estampada, porque também tudo é moda. Liso, micro xadrez, o xadrez grande, a micro estampa, o linho que ficou, a gente vem falando desde o inverno passado, ó, o linho vai voltar, o linho vai voltar, o linho voltou, gente. Vale a pena em vestir, é sempre uma camisa. Moderna no guarda-roupa, que vai bem com tudo. Mas falando dessa específica, ó, essa já vai um pouquinho mais pro tom claro, mas você pode ver que o micro xadrez dela também é no preto com o cinza. Também um look monocromático, a jaqueta, olha que jaqueta bacana também, o jeans. Tem mais uma outra dica aqui de composição, que eu também adoro, que é o blazer, né? O blazer, eu acho que deixa o homem elegante, moderno, e aí também a composição toda monocromática. Exato, falando do blazer, o blazer é uma peça temporal, né, Erika? Ele nunca sai de moda, o que muda realmente é, de repente, um botão a mais, a lapela do bolso, o corte e tal, mas esse, o blazer, você tem que ter pelo menos três no guarda-roupa, como a gente sempre fala, o preto, o azul e um outro tom diferenciado, o marrom, o caque, tem que ter. Aí nesse caso também com a camisa slim fit, a calça também é mais justinha, o blazer é resinado, a calça é resinada, para mostrar que a gente tem para todos os estilos, né? Adorei essa composição também, e para os homens que querem ousar com um pouquinho de cor, mesmo sendo escuro, mas olha só que bacana essa cor da camisa. É uma cor não óbvia, né, Namir? Exatamente, a gente vem falando as cores escuras, mas também não óbvias. No caso, o que a gente procurou fazer? Fazer um look monocromático entre o suéter e a calça, e a camisa dá uma quebrada, mas não é aquela quebrada, digamos, se tivesse colocado uma camisa branca, um azul claro, para mostrar que o look escuro está com tudo também, para combinação das sobreposições. E para fechar a dica de hoje, uma composição bacanérrima aí, para quem quer um look mais, eu falo assim, mais chiquezinho, né? Dá para apostar, sim, olha só, nessa composição, inclusive com o chapéu, né? Exatamente, aí, mas falando da camisa, que é o destaque de hoje, eu quero que vocês prestem atenção nas novelas, nos apresentadores dos jornais, nos programas esportivos. Quem usa terno, está aparecendo também com a camisa escura. E olha aí, um look todo escuro também, terno preto, camisa azul marinho, gravata também no azul marinho, só que vale a dica do seguinte, não é para qualquer ocasião, Érica. Esse look você vai usar, o homem vai usar onde? Numa reunião de negócios, no trabalho, se for numa ocasião festiva, como um casamento, por exemplo, aí já não vai legal a camisa escura. Vai um outro tom de camisa mais clara. Exatamente, não é, use a camisa clara. Na dúvida, use a camisa clara com o costume. Ah, eu gostei das dicas, né? Homens, venham para cá, né, Namir? Porque tem sempre uma dicasinha para acrescentar aí, para você não errar nas ocasiões, e sempre, é claro, com novidades aqui na Soluomo. É, exatamente. A gente está sempre procurando estar por dentro do que está se usando, para passar para vocês também. A gente, graças a Deus, tem as melhores marcas hoje, do setor masculino, do circuito brasileiro, estão aqui na Soluomo. Então, a gente tem uma assessoria bem legal deles também, para passar para vocês. E qualquer dúvida, entre no Facebook, na página da loja, nos procurem, nos liguem, a gente está aqui para isso. Homens, anotado o recadinho, Soluomo está presente na rua Antônio Alves Maçaneiro, quase esquina com a Paraná. Vem para cá para você se atualizar neste inverno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho